Boa tarde, pessoal! Aqui é a tia Flaviane e vamos à nossa aula de história. E hoje nós vamos falar sobre o ciclo da borracha. Isso mesmo, borracha, aquela borracha que faz pneu, aquela borracha que você usa para apagar o caderno. O ciclo da borracha, como foi isso? Vamos ver como isso tudo começou? Então, ao longo da história do Brasil, a extração de diversos produtos das matas brasileiras estimulou o deslocamento de muitas pessoas pelo território. Olha aí o assunto que nós estamos estudando, o deslocamento de pessoas. E vamos ver que o ciclo da borracha também contribuiu para esse deslocamento. Então, entre esses produtos está o látex, que é essa substância líquida retirada de uma árvore chamada seringueira, e que é utilizada para produzir borracha natural. Então, no final do século XIX, o látex passou a ser amplamente utilizado pela indústria, tornando-se um produto muito valorizado. Então, o auge da exploração do látex no Brasil ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. E esse período ficou conhecido como ciclo da borracha. E atraídos pela promessa de encontrar trabalho e boas condições de vida, milhares de pessoas migraram para a região norte do país com o objetivo de trabalhar na extração do látex. E a maior parte dessas pessoas vinha da região nordeste do Brasil. As pessoas que trabalhavam na extração do látex eram conhecidas como seringueiros. Eles enfrentavam difíceis condições de vida em meio à floresta amazônica. Elas viviam isoladas na selva, em pequenas cabanas improvisadas. E doenças como a malária, a febre amarela, eram comuns e não havia acesso ao atendimento médico. E, além disso, os seringueiros recebiam salários muito baixos. Então, a riqueza gerada pela exploração do látex estimulou uma modernização em cidades como Belém e Manaus. Diversas ruas foram pavimentadas. Houve instalação de redes de água e esgoto, linhas de bonde e também iluminação elétrica. Além de terem sido construídos edifícios como teatros, mercados, bibliotecas. Mas, entretanto, havia grande desigualdade social nessas cidades. E a maior parte da população não tinha acesso a esses serviços. Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar sobre o problema da seca. Então, pessoal, ao longo do século XX, por causa das difíceis condições de vida, que eram agravadas pela seca, muitos nordestinos deixaram seus lugares de origem em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades. Então, olha aí, mais um fator responsável pelo deslocamento de pessoas para o interior do Brasil ou outros lugares. Então, a migração dos nordestinos se intensificou a partir de 1930, quando grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo passavam por um processo de crescimento industrial. Esses migrantes foram empregados em diversas atividades nos grandes centros urbanos, principalmente nos setores da indústria, da construção civil e do comércio. Então, a seca também foi responsável pelo deslocamento de pessoas. E com isso aí, nós vamos falar sobre o êxodo rural. O deslocamento de um grande número de pessoas do campo para as cidades, nós chamamos de êxodo rural. Esse tipo de migração pode ocorrer por vários motivos. Então, o êxodo rural está relacionado principalmente à implantação de indústrias nas cidades brasileiras. Então, lá no início do século XX, alguns centros urbanos passaram a oferecer um grande número de empregos na indústria e no comércio. E assim, atraídos por melhores condições de vida, muitos camponeses migraram para as cidades. Já na segunda metade do século XX, a modernização promovida pela indústria atingiu também áreas rurais. E a utilização de máquinas de lavouras, como tratores e colheitadeiras, permitiram o aumento da produtividade agrícola. Por outro lado, a mecanização das lavouras também provocou o aumento do desemprego entre os trabalhadores rurais, pois sua mão de obra tornou-se cada vez menos necessárias. Vamos falar agora sobre a migração para o centro-oeste. Então, a partir da segunda metade do século XX, a região centro-oeste do Brasil passou a receber cada vez mais migrantes. Vamos conhecer a seguir alguns fluxos migratórios para essa região. Então, um deles foi a construção de Brasília. Então, em 1956, o governo brasileiro iniciou a construção da cidade de Brasília. Brasília, para quem não sabe, foi uma cidade planejada. Então, ela foi construída para ser a nova capital do Brasil, pois naquela época era ainda o Rio de Janeiro a capital. Então, para realizar esse projeto, o governo necessitou da mão de obra de muitos trabalhadores. Dessa maneira, milhares de pessoas migraram de diferentes regiões do país, principalmente do Nordeste, para trabalhar na construção da nova capital, que seria Brasília. Após o término das obras, muitos desses trabalhadores, conhecidos como candangos, ficaram morando, então, nas cidades ali perto de Brasília. Então, aqui vocês estão vendo alguns trabalhadores que estavam ali trabalhando na construção da nova capital, Brasília. Vamos falar agora sobre os migrantes do Sul. Então, por volta de 1970, milhares de pequenos proprietários rurais do Sul do Brasil, que estavam endividados e enfrentavam dificuldades para manter suas propriedades, migraram em busca de novas terras. Então, muitos desses pequenos proprietários migraram principalmente para a região centro-oeste do Brasil, onde era mais fácil adquirir terras naquela época. Então, nessa região, os novos proprietários passaram a desenvolver a agropecuária, criando gado e cultivando soja, trigo, milho e outros produtos. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Vamos fazer as atividades agora lá nas páginas 258, 263 e 264. Então, caprichem na letra, tá, gente? Letra bonita. Façam com calma, sem pressa, com muito cuidado e atenção. E que daqui a pouquinho a tia posta aí a correção para vocês, beleza? Então, beijinhos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.